Olá, sejam todos bem-vindos à segunda parte do tópico 2 dinâmica quântica da disciplina mecânica quântica A, onde vamos abordar o oscilador harmônico simples, a equação de onda de Schwering e os propagadores. Vamos iniciar com o oscilador harmônico simples, com seus auto-catches e alto valor de energia. Bem, vamos utilizar o método dos operadores ou método algébrico. Aqui apresentamos o harmônico do sistema, tem uma parte da energia cinética e a parte do potencial que é proporcional a x ao quadrado, onde x é a posição da partícula o homem a frequência, m a massa e p o momento. E a frequência é dada pela raiz quadrada da constante da lei de Hooke sobre a massa. E neste caso da mecânica quântica, as variáveis x e p são operadores hermitianos. Vamos definir dois operadores não hermitianos. O operador aniquilação, dado por essa expressão, onde x é a posição e o pé ao momento e a unidade imaginária. E o operador criação, que é o conjugado do operador aniquilação. Esses operadores foram foram introduzidos na solução do oscilador harmônico simples, por Dirac. E segundo as suas palavras, foram introduzidos por conveniência. De maneira que a partir desses operadores, ele obteve os auto-valores e os auto-catches do oscilador harmônico simples e fez associação com a solução da equação de Schwerig para este mesmo potencial. Então vamos ver a relação de comutação entre esses operadores. Reescrevendo o operador destruição e o operador criação, pode ser chamado também operador aniquilação, aqui o A. E vamos fazer o comutador de A com o seu conjugado. Então reescrevemos o valor de A, aqui à esquerda da vírgula, e o A daga, aqui à direita da vírgula. E fazemos essa operação com cuidado, quando fizermos a multiplicação, de que o x e o p não comutam. Estou fazendo a multiplicação, encontrando essa relação aqui. Aqui nós temos o comutador de x com p, e aqui p com x. Não podemos somá-los e anular-los, porque eles não comutam. Mas o x comuta com x e o p comuta com p, nós descartamos esses dois termos. E reagrupamos isto aqui, trocando o sinal de um deles, invertendo o p com x e trocando o sinal de um deles, e passamos a escrever desta forma, isto é igual a isto, ou como o xp é ih cortado e o px é ih cortado, substituímos esses resultados aqui na última equação, e obtemos que o comutador de A com a daga é igual a 1. Ou seja, o comutador do operador de aniquilação com o operador de criação dá 1. Então, isto é uma relação importante que obtivemos para os cálculos futuros. Vamos definir também o operador número, que é dado por esta expressão aqui, onde nós temos o operador de criação e aqui o operador de destruição. Também é um operador importante no desenvolvimento do cálculo do oscilador harmônico simples. Bem, então vejamos o Hamiltoniano em termos do operador ocupação N, que acabamos de definir. Então, voltamos a escrever o operador criação e o destruição desta forma, e façamos agora o produto do operador criação pelo destruição, utilizando essas duas expressões de cima. E com cuidado que o x e o p não comutam. Fazendo esta multiplicação, vamos encontrar este resultado, onde aqui sobrou o comutador de x com p. Agora, nós identificamos que este primeiro termo, nada mais é do que o Hamiltoniano dividido por h barra ômega. E o segundo termo é i h barra. Com isso, o produto do operador criação com o operador de destruição fica escrito em termos do Hamiltoniano h. Lembrando que N é dado por este produto, o operador número é dado por este produto, nós podemos substituir o operador número aqui na expressão de cima, ficar desta forma, e daí tiramos que o Hamiltoniano é h barra vezes a frequência, multiplicado por tudo que está dentro deste parênteses, que é o operador número mais meio. Então, o Hamiltoniano é um operador que é escrito em função do operador número que estamos representando pela letra N. E o ômega é a frequência do oscilador harmônico simples. Bem, reescrevendo o Hamiltoniano nesta primeira linha, nós podemos observar que o Hamiltoniano comuta com N. Se nós fizermos o comutador do Hamiltoniano com N, nós vamos colocar dentro do colchete o valor desta expressão, que é em termos de N, e obviamente o meio comuta com o operador N, e o operador N, que está dentro do parênteses, também comuta com o operador N dentro do colchete, portanto dá zero. Então, o H e N possuem os mesmos altos estados, ou seja, os altos estados do operador ocupação também são altos estados do operador H, do Hamiltoniano. Então, vamos definir esse braquete como o alto cat do operador N. Então, se nós aplicarmos N no cat N minúsculo, nós vamos ter um número, que é este N que está aqui, vezes o próprio cat, onde o N é o alto valor do operador N, correspondente ao estado cat aqui apresentado. Bom, então, devido a essa comutação, o cat N também é alto estado do Hamiltoniano H. Então, se nós aplicarmos o Hamiltoniano H no cat N, ele deve nos dar um alto valor, N, que é a sua energia, vezes o cat N, ou seja, N é o alto valor correspondente ao cat N. E nós queremos saber qual a forma desse alto valor N em termos deste N que aparece aqui como o alto valor do operador Número. Então, o nosso objetivo a seguir é determinar qual a forma do alto valor do Hamiltoniano do oscilador harmônico simples. Então, nós temos o Hamiltoniano escrito desta forma e posso reescrever assim, expandir aqui o que está dentro do parênteses e reescrever desta forma que está aqui, mais o operador N aplicado no cat N dá um número N vezes o cat N de acordo com o que está aqui à esquerda na definição do alto cat N e alto valor do operador N. Usamos esta informação aqui da esquerda e colocamos aqui. E com isso, colocando o H barra ômega em evidência e o cat N H ômega vezes o cat N em evidência, nós temos esta expressão. Portanto, a energia, o alto valor do Hamiltoniano correspondente ao cat N é dado por esta expressão aqui. Esse número N que é o alto valor do operador ocupação mais meio vezes H barra vezes ômega. Então, essa expressão do alto valor do oscilador harmônico simples correspondente ao cat N. Bom, vamos ver agora o significado físico dos operadores destruição, criação e ocupação. Bom, vamos fazer este produto aqui. vamos fazer o comutador do operador número com o operador destruição. Eu vou substituir no lugar do N e vou colocar o seu valor em termos dos operadores criação e destruição e fazer o comutador desses termos usando aquelas formas tradicionais. Então, eu boto à esquerda o adaga e repito o comutador de A com A mais daí eu coloco a direita a direita eu coloco o A e faço o comutador de adaga com A. O primeiro é zero e o segundo já vimos que vale menos um. Portanto, o comutador do operador N com o operador A dá menos A. Podemos fazer a mesma operação para a comutação do operador N com o operador criação substituindo o N pelos valores de adaga e colocamos ao lado esquerdo o adaga e fazemos comutação de A com adaga mais colocamos agora à direita o A e fazemos comutação de adaga com adaga. Essa daqui, essa comutação é zero e a primeira comutação é um. Portanto, a comutação do operador N com adaga tem como resultado o próprio adaga. bem, então conhecendo isso vamos prosseguir e escrever esta expressão aqui. Essa expressão é apenas um truque. Eu estou escrevendo que o N aplicado ao adaga aplicado no cat N é dado por isso que está dentro do parênteses. E de fato é. Porque se nós fizermos uma comutação de N desenvolvermos esse comutador do operador N com o operador criação o que nós vamos ter? Nós vamos ter N vezes adaga que é exatamente o que está aqui do lado esquerdo N vezes adaga agora menos adaga vezes N agora adaga vezes N é exatamente o que está aqui à direita com o sinal trocado. Portanto, vai cancelar com este aqui e o que está dentro do parênteses é exatamente o N aplicado ao adaga. Fizemos isso por quê? Porque nós conhecemos esse comutador aqui nós já conhecemos esse comutador esse comutador vale adaga que acabamos de obter então vou reescrever o que está dentro do parênteses dessa forma adaga mais adaga N aplicado no cat N desenvolvo isso expando fica isso adaga aplicado no cat N mais adaga N aplicado no cat N só que o operador N aplicado no cat N nós sabemos ele vale um número N vezes o cat N então repetir aqui ele vale o número N vezes o cat N e agora podemos colocar o adaga cat N em evidência e temos isso aqui N mais 1 ou seja o operador N o operador N aplicado nesse ente que está entre parênteses na cor vermelha é igual um número N mais 1 vezes esse mesmo esse mesmo ente que está dentro do parênteses em vermelho então daqui nós concluímos o seguinte que esta operação que está dentro do vermelho é um alto cat do operador N ou seja quando o N é aplicado nesta neste cat que está em vermelho eu chamo de cat em vermelho por quê? porque o adaga aplicado no N vai dar um novo cat então o N operador N aplicado nesse termo que está dentro do parênteses em vermelho é igual a um número mais esse termo que está dentro do parênteses portanto o termo que está dentro do parênteses é um alto cat do operador N cujo alto valor é dado por N mais 1 então aí concluímos que o operador criação aplicado no cat N ele é um alto estado do operador N com alto valor N mais 1 muito bem da mesma forma se fizermos esse mesmo cálculo em lugar do operador criação colocarmos aqui o operador destruição e desenvolvermos esse mesmo cálculo vamos chegar à conclusão que o operador ocupação aplicado nesse termo em vermelho é igual a N menos 1 vezes o termo em vermelho ou seja este termo que está em vermelho é um alto cat do operador N cujo alto valor é N menos 1 cujo alto valor é N menos 1 então o operador que a destruição aplicada no cat N é alto estado do operador ocupação com alto valor N menos 1 bom então nós temos isso nós sabemos que o operador N aplicado neste ente vermelho é igual N mais 1 vezes esse termo em vermelho e que o termo em vermelho é portanto um alto cat de N então nós podemos escrever o seguinte um alto cat de N com alto valor N mais 1 então nós podemos escrever o seguinte que o A aplicado em N o A daga aplicado em N deve dar um cat N mais 1 deve dar um cat N mais 1 que corresponde a este valor N mais 1 então vamos escrever desta forma aqui o operador A daga aplicado no cat N deve dar um outro cat N mais 1 que é cujo alto valor é dado por esse termo entre parênteses em letra preta N mais 1 a menos de uma constante C1 e essa constante nós obteremos a partir da normalização desse cat então daqui nós podemos chegar à conclusão que o operador A daga o operador criação quando é aplicado no cat N ele aumenta de um valor o número de ocupação e aumenta de um então por isso nós chamamos esse operador o operador levantamento porque elevou o número quântico de N para N mais 1 ou de operador criação porque em termos de partícula deve ter criado uma nova partícula nesse estado N mais 1 da mesma maneira nós sabemos que o operador N aplicado nesse termo em vermelho N menos 1 vezes o termo em vermelho portanto o termo em vermelho é também um alto cat do operador N com alto valor N menos 1 então isso sugere que o A aplicado no cat N ele deve gerar um novo cat que tem o alto valor N menos 1 então ele deve gerar esse cat N menos 1 aqui correspondente ao alto valor N menos 1 a menos da constante C2 que é uma constante de normalização então também nós chamamos esse operador o operador rebaixamento por quê? porque ele rebaixa o número de ocupação de N que tinha anteriormente para N menos 1 ou em outra linguagem o operador de destruição é como se ele tivesse se nós tivéssemos N partículas e o sistema passou agora a ter uma partícula menos quer dizer o operador destruiu uma partícula antes tinha N agora passou a ter N menos 1 em analogia com o que ouvimos aqui com o operador de criação antes nós tínhamos N partículas e passou a ter N mais 1 partícula então nós podemos imaginar também que o operador de criação criou mais uma partícula no sistema então o nome de operador de criação pode ser interpretado como o fato desse operador criar mais uma partícula no sistema que tinha N partículas antes e o destruição porque esse operador tirou uma partícula do sistema que tinha N partículas antes e passou a ter N menos 1 e o c u e c2 são constantes de normalização que nós vamos obter agora muito bem então vamos fazer o seguinte vamos aplicar o operador de criação no cat N que vai dar isso uma constante de normalização vezes o cat N mais 1 e vamos fazer o conjugado dos dois lados o conjugado desse cara aqui do operador criação sobre o cat N é dado por essa expressão onde nós trocamos o cat nós aplicamos o conjugado neles e trocamos o cat N pelo bra N e o A daga pelo seu conjugado que é o próprio A então quando nós fazemos um produto escalar desse termo desse bra com esse cat fazemos um produto escalar desse bra com esse cat nós vamos ter este termo aqui à esquerda e do lado direito fazendo um produto escalar de N mais 1 com o seu com o seu conjugado que é o bra N mais 1 vai dar 1 e vai sobrar o c1 ao quadrado sobrou esse c1 ao quadrado então isto é igual a c1 ao quadrado agora nós lembramos que o operador o comutador a comutação do operador A com a daga é 1 desenvolvendo essa comutação e tiramos daqui de dentro esse valor de A a daga que vai ser 1 mais a daga A que saiu do desenvolvimento dessa comutação então este valor A a daga vamos substituir aqui dentro do bra e cat vamos substituir aqui dentro e nós vamos ter isso que N ou o bra N vai ficar 1 mais esse termo esse termo aqui nada mais é do que o operador número igual a c1 ao quadrado então nós temos essa expressão em termos do operador número daqui tiramos o que? como o operador número aplicado em N vai ser o N minúsculo vezes o próprio cat N vai ficar 1 mais N minúsculo é igual a c1 ao quadrado 1 mais 1 minúsculo que é um número posso tirar de dentro do bra e cat e o bra N com cat N o produto escalado dá 1 daí nós chegamos a conclusão que o c1 é raiz quadrada de N mais 1 então o operador criação aplicado no cat N tem este valor N mais 1 que é o número multiplicado pelo cat N mais 1 então nós observamos daqui que o cat N não é auto cat do operador criação não é porque que quando nós aplicamos o operador criação no cat N ele dá um outro cat o cat N mais 1 portanto o cat N não é auto cat do operador criação fazendo o mesmo cálculo para o operador destruição aplicado no cat N nós pegamos dessa expressão que está aqui do operador destruição e repetimos aqui muito bem e fazemos agora o produto escalado dos dois lados o conjugado de A aplicado no cat N é dado por isto aqui o bra o cat vira esse bra e o A vira o adaga e fazer um produto escalar de um com o outro e esse produto escalar vai dar c2 ao quadrado ora o A com A é o N é o operador N o operador N aplicado no cat N dá N da mesma maneira que aqui quando o operador N aplicado no cat N vai dar um N onde está essa raiz quadrada N mais 1 então esse N podemos colocar do lado de fora e como o bra N com o cat N tem um produto escalar unitário é 1 então tiramos que o C2 essa constância C2 é a raiz quadrada de N e com isso nós escrevemos que o operador de destruição aplicado no cat N é dado pela raiz quadrada vezes o cat N menos 1 então também aqui nós observamos que o cat N não é auto cat do operador uma vez que quando ele é aplicado no cat N ele não repete o cat N aparece o cat N menos 1 vejamos agora a determinação dos auto valores daqueles operadores vamos começar com essa expressão e o operador de destruição aplicado no cat N dá como resultado a raiz quadrada de N vezes o cat N menos 1 se eu aplicar mais uma vez o operador A sobre a linha de cima nós vamos ter o que? aplicando mais uma vez o operador A na linha de cima então aqui a esquerda vai ter A ao quadrado o que A ao quadrado? é aplicado em A no cat N mais A aplicado no cat N nós já sabemos quanto vale o A aplicado no cat N é raiz quadrada de N N menos 1 e sobrou ainda o operador A aqui à esquerda que eu coloquei aqui agora mais uma vez o operador A aplicado no cat N menos 1 vai dar raiz quadrada de N menos 1 vezes o cat N menos 2 e como resultado nós temos isto aqui N que veio daqui o N menos 1 que veio da aplicação do A no cat N menos 1 e o cat N menos 2 que também veio da aplicação do A no cat N menos 1 então o operador A ao quadrado aplicado no cat N vai dar como cat o cat N menos 2 esse 2 é o 2 aqui do quadrado e na raiz quadrada vai ficar N vezes N menos 1 onde esse 1 que aparece aqui é o 2 aqui do quadrado menos 1 aplicando a terceira vez o que nós fazemos? O A ao quadrado aplicado no cat N é a mesma coisa que o A aplicado no cat o A aplicado no operador ao quadrado vezes o cat N mas o A ao quadrado aplicado no cat N nós acolhecemos na linha de cima que é o que está em vermelho aqui então vamos colocar aqui e depois aplicar nesse resultado aqui no resultado vermelho aplicar o A que sobrou aqui então a aplicação do A vai resultar nesse cat N menos 3 e neste número N menos 2 quando o A é aplicado aqui aparece o cat N menos 3 e dentro da raiz quadrada vai ter mais um termo que é o N menos 2 e se nós continuarmos sucessivamente nós vamos obter o seguinte que o A elevado a M aplicado no cat N vai ser dado por essa raiz quadrada N N menos 1 N menos 2 até o N M menos 1 porque o último termo que aparece aqui é N menos o que está no expoente aqui do operador menos 1 vezes o cat N menos M para testar por exemplo se o M fosse 3 nós teríamos aqui N menos 3 é o que está aparecendo aqui e nesse termo aqui ficaria N menos M menos 1 se o M é 3 3 menos 1 2 então esse produto vai até N menos 2 muito bem então nós podemos continuar isso aí e rebaixando rebaixando esse 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 cat até quando for possível podemos continuar e continuar rebaixando rebaixando até isso aqui chegar em zero até chegar em zero que é o vazio né então vamos fazer o seguinte vamos observar vamos observar o seguinte que esse número N ele é o valor esperado desse do operador N nessa base N minúsculo por quê? porque o operador N aplicado no cat N vai dar N minúsculo vezes o cat N daí eu vou ter o N minúsculo lá de fora e o cat N por um escalador do cat N com do bra N com o cat N é 1 então essa igualdade aqui está está observada agora eu vou substituir o operador N por esse produto do operador adaga vezes A veja o seguinte o A pode ser observado como o A aplicado no cat N que eu estou colocando aqui entre parênteses e do outro lado nós podemos considerar o operador adaga aplicado no bra N ora o que nós temos aqui é um produto escalar diz que está dentro do parênteses lá de esquerdo vezes o que está dentro do parênteses lá de direita e o produto escalar desses dois do mesmo de um cat pelo seu bra correspondente nós já vimos ele é maior ou igual a zero portanto esse número N ele é maior ou igual a zero ou seja o seu menor valor é zero o seu menor valor é zero agora observe o seguinte que esse N ele só varia de 1 em 1 e vai diminuindo de 1 de 1 N menos 1 N menos 2 N menos 3 N menos 4 até chegar a zero ora se ele vai diminuindo sempre de 1 e até chegar a zero isso significa o que? que esse número N tem que ser um número inteiro ele será sempre um número inteiro se ele for 5 vou diminuir de 5 vai ficar 4 3 2 1 0 se for 8 vai ficar 7 6 5 e 7 2 1 0 então daqui nós concluímos dessa observação no ponto de escalar que tem que ser sempre maior ou igual a zero nós concluímos que o N tem que ser maior ou igual a zero o seu menor valor é o zero e os valores superiores são números inteiros 1 2 2 3 4 etc muito bom então como nós sabemos que o menor valor de N é o zero nós podemos agora determinar a energia do estado fundamental né então dessa expressão agora essa expressão que nós temos para a energia do oceano harmônico onde esse N são números inteiros né ele é maior ou igual a zero e número inteiro então quando ele for zero nós vamos ter o menor valor possível dessa expressão o menor valor possível dessa expressão é quando o N for zero uma vez que esse N é o número inteiro positivo portanto quando o N é zero a energia correspondente é zero vale H barra ômega sobre 2 essa energia é a energia correspondente ao estado fundamental o número quântico N é igual a zero e o estado fundamental do oscilador harmônico simples ou seja não existe energia menor do que essa para esse sistema por isso nós chamamos de energia do estado fundamental bom determinado determinada a energia do estado fundamental que é dada por isso nós podemos calcular a energia de qualquer outro estado basta substituir N pelo seu número correspondente se for o estado número 1 o estado seguinte coloca 1 aqui se for o estado número 2 coloca 2 aqui e assim sucessivamente obtemos todas todas as energias de todos os estados do oscilador harmônico simples agora vamos determinar os seus alto quétis já sabemos as alta energia são dadas por essa expressão onde N é um número inteiro maior ou igual a zero e vamos determinar os seus alto quétis vamos partir daqui do operador criação vamos aplicar o operador criação no quétis N que é dado por essa expressão se nós aplicarmos o operador criação no quétis zero o que nós vamos ter? nós vamos ter o quétis 1 porque substituindo o N igual a zero na expressão de cima vai ficar a raiz quadrada de 1 que é 1 e N mais 1 como o N é igual a zero o N mais 1 é 1 que é este 1 que está aqui então nós concluímos escrevendo de outra maneira nós concluímos que o quétis 1 é igual a adaga aplicada em zero ou seja, o quétis 1 é igual ao operador criação aplicado no quétis zero nós podemos continuar isso agora nesse quétis 1 nesse quétis vermelho 1 vamos aplicar novamente o operador criação então quando o operador criação é aplicado no quétis 1 ele vai dar como resultado usando a expressão de cima a primeira expressão o N agora é 1 vai ficar 1 mais 1, 2 fica a raiz quadrada de 2 e o quétis vai ficar 1 mais 1, 2 o quétis de 2 invertendo isso aqui eu tiro o valor do quétis de 2 então o quétis 2 em vermelho vai ser 1 sobre a raiz de 2 multiplicado por este termo aqui a adaga vezes 1 mas o adaga vezes 1 nós podemos escrever em termos do estado fundamental o adaga aplicado no quétis 1 nós já vimos nós já vimos quanto é isto aqui isto aqui nada mais é do que o adaga vezes o adaga aplicado no quétis zero o adaga aplicado no quétis 1 é a mesma coisa o adaga aplicado no quétis 1 é a mesma coisa se eu aplicar o adaga aqui no quétis 1 aplicando o adaga aqui nesse quétis vermelho à esquerda vai corresponder à direita adaga aplicado em adaga aplicado no quétis zero então fica adaga ao quadrado então coloquei aqui adaga ao quadrado sobre a raiz de 2 eu estou colocando este fatorial porque a raiz de 2 é a mesma coisa que 2 vezes 1 e é conveniente nesse momento colocar um fatorial aqui por razão que eu vou mostrar logo em seguida bom, continuando nós podemos agora aplicar o operador criação no quétis 2 o que vai dar? como aqui o n é 2 olhando para a primeira equação 2 mais 1, 3 vai aparecer o raiz de 3 e no quétis 2 mais 1, 3 vai aparecer o quétis 3 daqui eu tiro que o quétis 3 é esse adaga aplicado no quétis 2 dividido por raiz de 3 mas adaga aplicado no quétis 2 o que é? eu venho para cá para a linha superior e aplico adaga no 2 vermelho quando eu aplico adaga no 2 vermelho vai ficar adaga ao cubo dividido por 2 fatorial vezes o quétis zero então esse 2 fatorial aqui juntando com 3 vai ficar 3 fatorial e aqui o quétis zero nós podemos continuar seguindo aplicando sucessivamente isso aí nós vamos obter aqui quando aplicarmos o adaga no quétis n-1 vamos obter isso onde o n o quétis n vai ser dado por essa expressão em vermelho que está aqui então com isso nós geramos todos os quétis n a partir do quétis do estado fundamental então se nós conhecemos o quétis do estado fundamental nós vamos aplicando o quétis n o operador criação sucessivamente e vamos gerando os quétis dos estados superiores de qualquer outro quétis n então com isso nós concluímos que o quétis n esse quétis n que está aqui é dado por o operador criação elevado a n ou seja aplicação n vezes do operador criação sobre o quétis do estado fundamental dividido pela raiz quadrada de n então esta é a forma de recorrência é a forma de recorrência para determinarmos todos os quétis todos os autos quétis determinarmos todos os autos quétis do oscilador harmônico simples a partir do quétis do estado fundamental então nós temos desta forma nós determinamos recursivamente todos os quétis do oscilador harmônico simples a partir do quétis do estado fundamental e aqui à direita nós temos todos os autovalores todos os autovalores do oscilador harmônico simples onde n que aparece aqui é o número inteiro maior ou igual a zero essa relação de recorrência que obtivemos aqui é exatamente análogo análoga ao que nós obtemos quando resolvemos o o problema do oscilador harmônico simples usando a solução da equação de Schwerg lá também nós vamos encontrar uma relação nós encontramos uma relação em que a partir da função de onda do estado fundamental nós geramos todas as demais funções de ondas equivalente ao que temos aqui a partir do quétis do auto quétis do estado fundamental nós geramos todos os auto quétis para qualquer n e lá na solução da equação de onda de Schwerg do oscilador harmônico simples também obtemos uma relação de recorrência semelhante a esta onde a partir da função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico simples nós geramos todas as demais funções de onda ou a mentonia do oscilador harmônico simples bem mas nós podemos também obter esse resultado da equação de Schwerg a partir desses próprios quétis aqui desenvolvendo esses próprios quétis nós podemos chegar aquela mesma mostrar que isto aqui que este resultado aqui é equivalente àquele resultado da solução da equação de onda de Schwerg então vamos ver matriz dos operadores destruição e criação vamos partir daqui que quando nós destruímos aplicamos o A no quétis N nós temos esta relação então eu vou multiplicar a esquerda por N' em ambos os membros quando eu faço isso eu tenho o seguinte esta raiz quadrada que eu posso tirar daqui botar para fora e nós vamos ter esse produto ou seja o o número o o o elemento de matriz do operador A nessa base formada pelo esquete N é dado por essa expressão aqui raiz quadrada de N como esses autosquetes eles são autonormais são normalizados são normalizados são ortonormais então eu sei que esse resultado é zero para todo N' diferente de N-1 e é 1 quando N' foi igual a N-1 então nós vamos substituir esse produto escalar por esse delta de Kronik que está aqui então os elementos de matriz do operador A são dados por este termo aqui raiz quadrada delta de Kronik N' N-1 fazendo o mesmo cálculo o mesmo procedimento para o operador criação nós partimos desta expressão multiplicamos a esquerda por N' em ambos os membros isso aqui é um número podemos tirar para fora do do braquete fica dessa maneira e esse ponto escalar é um delta de Kronik de N' com N mais 1 portanto o elemento de matriz do operador criação na base do esquete N é dado por essa expressão raiz quadrada de N mais 1 vezes o delta de Kronik de N' com N mais 1 muito bem então com isso nós podemos escrever a matriz correspondente ao operador de destruição e esta matriz aqui devido a essa expressão ela só tem elementos fora da diagonal e na diagonal superior apenas na diagonal superior todos os demais elementos são zero são nulos todos os demais elementos então os únicos elementos que existem nessa matriz do operador de destruição são os elementos que ficam na diagonal superior da mesma maneira todos os elementos da matriz do operador criação são construídos por 1 raiz 2 etc que ficam na diagonal inferior e os demais números são todos zeros por causa desse delta de Kronik que tem aqui então observamos que ambas as matrizes não são hermitianas então o operador A e o operador Adag não é hermitiano como já já havíamos visto e essas matrizes não são hermitianas porque para que seja hermitiana é preciso que cada uma dessas matrizes seja igual ao conjugado da sua transposta e é obviamente que essa matriz aqui não é igual a transposta dela é uma matriz real ambas são reais mas ambas são diferentes dos seus conjugados das suas transpostas se eu fizer a transposta dessa aqui vai dar essa de baixo se eu fizer a transposta da de baixo da de cima que são diferentes então a transposta da matriz A é diferente da própria matriz A e a transposta da matriz Adag é diferente da própria matriz Adag portanto essas matrizes também não são hermitianas então vamos agora calcular obter as matrizes dos operadores X e P ora nós sabemos que o operador A conforme foi definido por Dira que é escrito dessa maneira e o Adaga desta forma e desses dois operadores nós podemos tirar quem é o X e quem é o P para tirar o X basta nós somarmos membro a membro quando nós somarmos membro a membro o termo em P desaparece cancela fica só o X daí tiramos o valor de X ou então subtrairmos um membro pelo outro nós subtrairmos a primeira linha da segunda membro a membro e nós vamos ter o X vai desaparecer vai cancelar e vai sobrar apenas o P com isso nós tiramos o valor de P muito bem então dessa operação nós tiramos que o X é dado para essa expressão e o P dado para esta outra aqui ou seja o X é dado pela soma do operador A e do operador Adaga e o P é dado pela subtração do operador Adaga do operador A e agora podemos escrever as matrizes correspondentes na base do sketch N então se nós fizermos esse cálculo o sketch N' XN eu substituo o X por essa expressão em amarelo aqui onde a raiz quadrada H eu me coloquei para fora da operação e dentro deixei só o A mais Adaga e distribuí quando eu distribuo distribuo isso daqui expando nós vamos ter o que? o sketch N' a N mais o sketch N' Adaga N é o que está aqui só que esse resultado nós conhecemos isso aqui são os elementos de matriz do operador A do operador destruição e aqui os elementos de matriz do operador criação então simplesmente nós substituímos isto pelos seus respectivos valores que foi dado na cidade anterior então esta é este são os elementos de matriz do operador X que pode ser escrito por essa matriz aqui que é simplesmente a soma das duas matrizes se observarmos que nós tínhamos antes antes nós tínhamos uma matriz diagonal superior e outra matriz a diagonal inferior quando nós somamos as duas nós temos uma matriz que a diagonal é zero e tem uma diagonal superior diferente de zero e uma diagonal inferior diferente de zero iguais uma outra portanto essa matriz ela é hermitiana ela é hermitiana por quê? porque a sua transposta é igual a ela própria se fizer uma transposta essa matriz vai dar ela própria então o X o operador X corresponde a essa matriz também é hermitiano o operador X também é hermitiano como nós já sabíamos vamos agora ver a matriz do operador P mesma coisa vamos substituir o P por esta relação que está aqui então aqui vai ficar menos menos IA e aqui mais IA e distribuímos o N' e o N em torno de A e do A em torno do operador destruição do operador criação isso aqui é a matriz de A e aqui é a matriz de A então somando os dois nós vamos obter esse resultado onde aqui vai ter menos I e aqui vai ter mais I e em termos de matriz nós temos esta matriz aqui agora esta matriz aqui ela é complexa entretanto nós devemos observar que o complexo o o se nós fizermos a transporte desta matriz se nós fizermos o transporte desta matriz e fizermos o seu conjugado fizermos o transporte da matriz e em seguida fazemos o seu conjugado nós vamos observar que o conjugado da matriz transposta desta matriz aqui é igual a esta própria matriz é fácil de ver eu sei que a matriz transposta desta nós fazemos a transposta desta matriz que vai acontecer vai inverter esta linha que está aqui embaixo vai passar para a diagonal superior e a diagonal superior vai ser a diagonal inferior então aqui vai ficar mais i mais i raiz 2 mais i raiz 3 aqui vai ficar menos i menos i raiz 2 menos i raiz 3 em seguida fazemos o conjugado ora o conjugado de menos i que ficou embaixo o menos i que fica embaixo vai ser mais i que é o que está aqui e em cima havia ficado mais i o conjugado da menos i que repete o que está aqui portanto o conjugado da matriz transposta desta matriz p é igual a própria matriz p portanto a matriz p também é hermitiana e em consequência o operador p também é hermitiano como nós já sabíamos bom vamos agora ao cálculo das autofunções da energia no espaço das posições nós encontramos os autocats do operador do operador associado com o amintoniano do oscilador muito simples agora vamos determinar as autofunções da energia no espaço das posições e vamos partir daqui vamos partir que o operador de instruição é dado para expressão de acordo com a definição de Dirac e quando nós aplicarmos como o n igual a zero é o menor número possível dos números quantos do oscilador harmônico simples se nós aplicarmos agora o operador de instruição no zero nós vamos definir como zero porque não tem como rebaixar isso aqui que o menor número é zero não tem n negativo o n é maior ou igual a zero então vamos definir isso aqui como zero a partir daqui vamos fazer esse produto vamos multiplicar a esquerda pelo bra x' é claro se eu multiplicar a esquerda pelo bra x' isso vai dar zero porque zero vezes o bra x' é zero então esse resultado desse produto nós sabemos que tem que ser zero também mas agora eu vou fazer o seguinte eu sei que é zero agora eu vou fazer o seguinte substituo o a pela expressão da primeira linha substituo o a pela expressão da primeira linha então eu coloquei a raiz quadrada essa raiz quadrada aqui fora e deixei aqui dentro apenas os operadores muito bem agora eu vou desenvolver separar o x e o p desses produtos x' o bra x' e o cat zero separei como essa raiz quadrada é diferente de zero passei para o lado esquerdo fica que tudo que está aqui do lado direito é zero então ficou zero isso aqui agora eu sei também que esse operador x aplicado no x' no bra x' vai dar alto valor x' vezes o bra x' e por outro lado eu sei que esse cara que está aqui o operador p aplicado no operador x' esse operador p aplicado no x' multiplicado pelo cat zero isso aqui nós já vimos nas aulas anteriores que posso substituir por essa derivada lembrando que p é o é o é um operador que é dado por menos ih derivado em relação ao x' nós sabemos já vimos nas aulas anteriores que isso aqui equivale a essa expressão do lado direito bem então vamos substituir aqui lembrando que o operador x aplicado em x' o operador x aplicado no bra x' é igual a x' vezes o bra x' lembrando isso aqui que o operador x aplicado no x' tem como alto valor x' vezes o bra x' eu coloquei para o lado da esquerda e nós ficamos com o resultado isso que está aqui o número x' vezes esse produto escalar substituindo aqui na de cima nós vamos ter isso vou colocar agora em evidência esse produto escalar bra x' com cat zero e temos essa expressão onde eu substituí h' sobre m' por x' zero ao quadrado uma constante que é isso daqui agora podemos desenvolver aqui nós temos uma função de x' e aqui temos um operador derivado aplicado nela podemos resolver essa integração que é uma integração muito comum que aparece em física na física básica fazendo essa integração nós vamos obter que esse produto escalar de x' o bra x' pelo cat zero é dado por essa exponencial aqui é dado por essa exponencial e normalizando vai aparecer essa constante aqui π elevado a 1 quarto vezes raiz quadrada de x zero então essa é a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico simples correspondente a projeção do estado do estado fundamental representado pelo cat zero sobre o bra sobre este bra no das coordenadas das coordenadas no caso aqui seria esse bra x' então a projeção desse alto cat sobre o cat x' dá essa função de onda aqui normalizada que é a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico simples exatamente a mesma função de onda que nós obtivemos quando estudamos o oscilador harmônico simples por meio da solução da equação de Schwering então este é o estado fundamental ou seja a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico simples então nós sabemos isso então essa função de onda eu vou escrever desta forma isso aqui representa a função de onda do estado n igual a zero na posição x' do oscilador harmônico simples que é dado por esta função aqui por esta exponencial onde nós utilizamos que este produto aqui é dado por isso e x' ao quadrado é dado por esta constante aqui bom então vamos escrever a função de onda do estado número 1 qual é a função de onda do estado com n igual a 1 ora a função de onda do estado n igual a zero é dada por isto aqui é o cat zero sobre o braço de exprimo então a função de onda do estado 1 vai ser dada por isto aqui em analogia com a linha azul o cat 1 sobre o braço de exprimo mas o que que é esse cat 1 esse cat 1 é o operador criação aplicado no cat zero é o operador criação aplicado no cat zero quem é o operador criação o operador criação já vimos é dado por esta expressão aqui por esta expressão aqui sobre a raiz de quadrada de x zero raiz de quadrada de 2 vezes x zero onde x zero é raiz de quadrada de h barra m ômega então isso aqui eu tirei da definição do operador criação de acordo com o Dirac muito bem nós aplicamos agora quem é o p esse p é dado esse tema aqui bra x primo p vezes o cat zero bra x primo p cat zero é dado por esta derivada que está aqui é dado por esta derivada então eu vou substituir o x aplicado no bra x primo vai dar x primo vezes o bra x primo que eu coloquei aqui do lado de fora e o p e o p aplicado em x primo e zero dá esta derivada que eu coloquei aqui muito bem então com isso eu sei quem é isso que está em vermelho isso que está em vermelho nada mais é do que a função de onda do oscilador mônico 5 do estado fundamental é o que está aqui está em vermelho é o que está em azul aqui então isso aqui é a função de onda do oscilador mônico 5 do estado fundamental com isso nós podemos determinar a função de onda do estado 1 aplicando esse parênteses na função de onda do estado zero simplesmente fazendo esta derivada aqui muito bem da mesma maneira podemos achar a função de onda do estado 2 veja o que é vai ser seguindo a mesma sequência aqui dessa coluna vai ser o cat do estado 2 aplicado no bra da posição x primo ora o cat no estado 2 o que é o cat no estado 2 é simplesmente o operador criação ao quadrado aplicado no estado no cat zero mas o operador criação ao quadrado no cat zero é dado por essa por esse quadrado aqui então acabamos encontrando que a função de onda do estado 2 na posição x primo é dada por esse operador aqui ao quadrado esse termo aqui ao quadrado aplicado no estado fundamental nós podemos continuar assim nós podemos continuar assim aqui era 1 aqui é 2 se eu fizer o 3 o psi 3 vai aparecer um 3 no lugar desse 2 se eu fizer o psi 4 vai aparecer um 4 no lugar desse 2 da mesma maneira aqui era 1 sobre a raiz de 2 x zero elevado a 1 tudo isso agora quando calculamos o psi 2 esse termo aqui ficou elevado ao quadrado se calcular um psi 3 esse termo que está em parênteses vai ser elevado ao cubo e aqui vai aparecer 3 fatorial no lugar do 2 fatorial então generalizando essa função de um estado qualquer n na posição x primo que é dado por esse cat a projeção desse cat no bra da coordenada x primo vai ser dado por essa expressão aqui onde vai aparecer agora esse termo da derivada elevada a n vezes essa função aqui que nada mais é a função do estado fundamental nós determinamos anteriormente a função do estado fundamental do oscilador harmônico simples então com isso nós temos a função de onda de Schwerig do estado n do oscilador harmônico simples na posição x primo determinada a partir da aplicação sucessiva desse operador derivada sobre a função de onda do estado fundamental do oscilador harmônico simples então a partir daquela álgebra de Dirac dos operadores nós obtivemos os alto kets e as energias e continuando fazendo essa analogia que o entre a entre a álgebra de Dirac e a função de onda da solução da equação de Schwerig que a função de onda na equação que sai da equação de Schwerig nada mais é do que o kets correspondente àquele estado projetado sobre o bra das posições nós deduzimos nós deduzimos a função de onda de um estado n qualquer do oscilador harmônico simples exatamente exatamente como obtemos quando resolvemos o oscilador harmônico simples por meio da solução da equação de Schwerig então com isso nós fizemos que o método de se calcular pelos operadores como fez Dirac com a definição do operador criação do operador destruição é equivalente à solução usando a equação diferencial que aparece naquela equação de onda de Schwerig bem então vamos ao desenvolvimento temporal do oscilador harmônico simples vamos ao formalismo de Heisenberg em que o x o p o a e o adaga são dependentes do tempo então os operadores posição, momento destruição e criação são dependentes do tempo o Hamiltoniano é dado por este aqui em três dimensões o p é o momento e o v é o potencial e da equação de movimento Heisenberg nós podemos tirar isto aqui que é a derivada de uma das componentes do momento em relação ao tempo é dada por este comutador momento com o Hamiltoniano lembrando que o comutador de uma coordenada com a outra de pi com pj é zero de maneira que quando fizermos a permutação de pi com h o pi comuta com p ao quadrado portanto esta parte aqui este tema aqui é zero vai sobrar apenas o comutador com o potencial vx então a derivada de pi em relação a t podemos representar por este comutador de pi com vx uma vez que o termo p ao quadrado tem como comutação com o pi zero então sobra apenas este termo aqui então vamos usar esta relação esta relação que já conhecemos das aulas anteriores que o comutador de pi com uma função da posição pode ser escrito como menos i h barra derivada de g em relação a esta coordenada x i muito bem então vamos utilizar isso e reescrever agora esta relação derivada de pi em relação a t esta relação tendo este comutador de pi com v onde o v passa a ser este g que está aqui em cima nós substituímos o fizemos o g ser o próprio v então dpi dt vai ser dado por esta expressão aqui menos a derivada do potencial em relação a esta posição aqui ou seja a mesma expressão que nós obtemos na física clássica onde a força que é a derivada do p em relação ao tempo é igual ao gradiente do potencial no caso aqui a força da coordenada i da força vai ser a derivada do potencial em relação a coordenada x i por outro lado vamos utilizar a equação de movimento agora para o operador posição então fazendo a mesma coisa a derivada do operador x i em relação a t vai ser o comutador de x i com h agora observamos aqui o seguinte que esse operador x i ele comuta com o operador v né no potencial porque o potencial o potencial aqui depende apenas de x então o x i ele comuta com o potencial então a participação desse potencial aqui é zero nessa comutação então o que sobra apenas o p ao quadrado então nós vamos colocar aqui apenas o comutador de x i com o p ao quadrado e nós podemos escrever colocando 2m para o lado de fora escrever dessa forma que está aqui então a derivada de x i em relação ao tempo é dado por essa constante vezes a comutação de x i com o p ao quadrado e precisamos desenvolver esse termo aqui para chegar a uma expressão como chegamos para essa que está na faixa amarela então vamos desenvolver esse comutador então desenvolvendo esse comutador x i p ao quadrado eu vou escrever p em função das suas coordenadas p ao quadrado em função das suas coordenadas que é o somatório de pj ao quadrado né botar o somatório para lá de fora ficou isto aqui agora então façamos a comutação de x i com pj ao quadrado daí vou usar aquela regra da comutação do produto então nós temos aqui botei o primeiro o pj para o lado esquerdo repito isso depois coloco um dos pj para o lado direito repito isso são iguais agora uso aquela relação de comutação com x i com pj que é dada por essa expressão aqui é o delta de crônica e j e substituo o delta de crônica aqui dentro ficou isto quando eu pego essa expressão agora 2i h barra pi e coloco na de cima nós vamos ter que a derivada de x i em relação ao tempo é a componente do momento na direção i dividido para a massa ou seja exatamente aquela expressão que obtemos na física clássica aqui nós temos velocidade digamos aqui a massa eu trago para cá para o lado esquerdo fica massa velocidade igual ao momento a diferença é que a diferença é que aqui na mecânica quântica o x é um operador e o p o momento também é um operador então nós temos essas duas expressões para uma equação da evolução temporal para a posição e a evolução temporal para o momento para o oscilador armônico sempre em uma dimensão nós vamos substituir vamos chamar x i apenas de x e o pi apenas de p considerando uma solução em uma dimensão então vou chamar x i de x pi de p e o e o o v de x né o potencial simplesmente de ômega 2 x ao quadrado sobre 2 então fazendo isso essas duas equações vão ser escritas desta forma dp de x de t é igual a p sobre m e dp de t que é a derivada desse potencial que está aqui a derivada desse potencial sobre x é simplesmente menos m ao quadrado 2x muito bem vamos guardar isto aqui por enquanto e vamos voltar aqui para a expressão que define o operador destruição e o operador criação em termos das coordenadas e do momento e vou derivar em ambos os lados de cada expressão desta derivando aqui nós vamos ter d a d t vai ser d x d t mais d p d t e o d a d a d t vai ser d x d t menos i d p d t muito bem agora eu sei quem é o d x d t que é dado para essa expressão aqui e sei também quem é o d p d t que é dado para essa expressão aqui então substituo essas duas expressões aqui dentro e nós vamos ter isto aqui e d a d t é dado por essa expressão mas quando eu olho para essa expressão resultante da daquela substituição feita no slide anterior eu identifico esta expressão aqui facilmente como menos i ômega a o operador a e a de baixo eu identifico como sendo i ômega a a daga então agora nós temos duas equações diferenciais simples de resolver em a aqui uma expressão diferencial uma equação diferencial em a e aqui em a daga e essas soluções são exponenciais a solução delas são exponenciais então são exponenciais dessa forma o a é dado por isto o a daga por isso onde o que aparece aqui a de zero é uma constante de integração e o a daga de zero outra constante de integração que são essas constantes de integração elas são os valores de a quando t for zero então quando fazemos isso obtemos um t é zero obtemos o a de zero e o a daga de zero e vamos voltar aqui para os valores das coordenadas x e p no tempo t em termos desses operadores a e a daga então as coordenadas x voltando lá para definição de x em termos dos operadores criação destruição só que agora eu tenho aqui o x de t aqui vai ficar a de t e a daga de t a mesma coisa aqui para o p de t o a de t e a daga de t então a partir daqui e conhecendo quem é o a de t e o a daga de t conhecendo esses dois substituímos esses dois resultados na equação de baixo e vamos ter uma coisa assim o x de t é dado para essa expressão em função dessas exponenciais e elevado a menos i ômega e elevado a i ômega e a mesma coisa o p de t muito bem agora eu posso desenvolver a índice aí lembrando que o a de zero o a de zero pode ser dado por essa expressão aqui e o a da h de zero por esta aqui e em conjunção com as duas de cima isso aqui em conjunto com as duas de cima fazendo um pouquinho de álgebra aí nós encontramos finalmente que o x de t é dado por isso x da posição zero tem cosseno de ômega t mais p de zero sobre a seno de ômega t e o p de t é dado para essas expressões então com isso nós obtivemos a evolução temporal da posição da partícula do oscilador harmônico simples que é dado para essa expressão e a evolução temporal do momento como é que o momento varia com o tempo varia desta forma que está aqui embaixo então essas são as expressões para a evolução temporal do oscilador harmônico simples para a posição e o momento que determinamos utilizando a álgebra dos operadores propostos pelo Dirac então vamos a equação de onda de Schwellig vamos chegar a equação de onda de Schwellig a partir dos by cat do Dirac bom queremos saber como esse cat alfa genérico em um p evolui no tempo na representação de Schwellig ou seja nós vamos determinar no final das contas quem é essa função de onda de exprimo no tempo t a partir a partir da projeção a partir da projeção do cat alfa genérico no tempo t sobre esse bra sobre esse bra no de x primo esse bra das coordenadas x primo então isto aqui é alto estado cat na representação de Schwellig e isto aqui é um alto bra independente do tempo com alto valor x primo o Hamiltoniano é este aqui já conhecido o elemento de matriz do do potencial é dado por este termo porque esse potencial é um potencial local só depende de x é dado por isto aqui se a partir o x se o x primo duplo duplo primo tiver na posição x primo é 1 se tiver diferente é 0 e aqui a evolução a derivada a derivada a equação de Schellig para os cat digamos assim a derivada do cat no tempo é dado pelo Hamiltoniano H aplicado no próprio cat então vamos partir dessas expressões já conhecidas multiplicar ambos os lados ambos os membros pelo bra x primo ambos os membros desta equação desta equação diferencial pelo bra x primo e vamos obter esta linha seguinte aqui então vamos partir desta equação diferencial dos cats que nós obtivemos nas aulas passadas e a partir daqui vamos multiplicar a esquerda pelo bra x primo obtemos isso agora eu sei que o p ao quadrado essa operação com p ao quadrado eu posso escrever desta forma onde o p ao quadrado é dado por h ao quadrado sobre 2m lapraciano lapraciano do sistema então estou substituindo o p ao quadrado pelo lapraciano então um elemento deste aqui eu posso escrever desta forma onde o p ao quadrado substituir pelo respectivo valor do lapraciano menos ih ao quadrado vezes o lapraciano bom e este operador o operador v x aplicado no bra x primo ele vai dar o que? ele vai dar o alto valor deste operador que é v x primo que é um número v x primo é um número é o alto valor do operador vezes o próprio bra o bra x primo nós temos essas informações aqui para o p como é que o p atua o p atua desta forma aqui substituindo o p pelo lapraciano p ao quadrado pelo lapraciano e o operador v x atua desta maneira aqui substituir o operador v x pelo seu alto valor que é v x primo alto valor correspondente alto valor em x primo correspondente ao bra x primo bom e agora a equação esta equação aqui esta equação diferencial utilizando esses esses resultados ela pode ela passa a ser escrita desta maneira isto é igual a isso isto é igual a isso estou repetindo aqui a equação isto é igual a isso isto é igual a isso o h é p ao quadrado sobre o z mais v x substituo tudo agora o que está aqui na segunda linha substituo essa última da primeira linha e vamos ter isto aqui vou reorganizar vou reorganizar isto aqui isto aqui nada mais é do que a função de onda a função de onda na posição x primo no tempo t isto aqui é a função de onda na posição x primo t e aqui também muito bem agora escrevendo essas projeções do cat alfa no tempo t sobre o bra da posição x primo em termos da função de onda e reorganizando nós temos esta equação aqui e olhando para esta equação nós identificamos esta equação como sendo a equação de Schwering ou a equação de Schwering que norteia a mecânica quântica ondulatória então a partir desse método de Brackett de desenvolver a mecânica quântica proposta pelo Dirac e fazendo essa analogia aqui em vermelho nós chegamos na equação de onda de Schwering que norteia todos os cálculos da mecânica quântica que chamamos de mecânica quântica ondulatória muito bem vamos a equação da onda independente do tempo bem vamos partir desse cat vamos ver a dependência temporal do estado estacionário vamos partir desse cat esse cat eu posso desenvolver temporalmente desta forma nessa base a prima desta forma aplicando esta exponencial no cat no tempo zero esse cat no tempo zero eu posso também simplificar e escrever simplesmente assim o cat de a prima desprezar todo o resto e simplificar e escrever simplesmente a prima aqui no lugar de escrever t zero e t igual a zero então quando nós escrevermos o cat a prima nós estamos identificando como sendo o cat a prima no tempo inicial no tempo zero multiplicando ambos os lados ambos os mesmos pela esquerda com o bra x primo escrevemos dessa maneira isso aqui nós identificamos como sendo a projeção do cat a prima no tempo zero sobre o bra da posição x primo é a função de onda na posição x primo no ponto t isso que está aqui usando essa identificação aqui de cima é o produto é o produto escalar do a primo com x primo e esse produto escalar significa que a projeção do cat a primo sobre o cat da posição x primo então isso aqui é a função de onda a função de onda do estado a primo na posição x primo muito bem então com isso nós temos que a função de onda x primo no tempo t é dado por essa exponencial vezes a função de onda do estado a primo do ponto x primo voltando para essa equação voltando para essa equação agora nós temos quem é o o o o pc já conhecemos o pc que é dado pela equação de cima substituímos aqui e vamos desenvolvê-la substituímos aqui dentro desenvolvemos e vamos encontrar essa relação aqui agora eu posso colocar esse o a primo em evidência e nós temos aqui o que nós conhecemos como equação de Schwerg independente do tempo nós temos aqui o a placenta de uma função de onda que depende só da posição potencial multiplicada pela função de onda e aqui a energia multiplicada pela função de onda que depende só da posição por isso nós chamamos essa equação nessa faixa amarela de equação de Schwerg independente do tempo vamos a interpretação da função de onda bem vamos partir dessa relação aqui qualquer cat alfa nós podemos escrever desta forma que está aqui porque o somatório em a primo nada mais é do que do que aquela relação de completeza esse somatório aqui é 1 então alfa é igual a alfa muito bem vou multiplicar a esquerda ambos os membros pelo bra x primo aqui é o polo escalar x primo com alfa e aqui vai aparecer um polo escalar de x primo com a primo e nós identificamos este aqui com uma função de onda do estado alfa na posição x primo e aqui é a função de onda do estado a primo na posição x primo e este aqui é um escalar o polo escalar quer dizer a projeção do cat alfa na direção do cat alfa primo essa é a prima é um número então nós temos em termos da função de onda esta expressão que é a função de onda do estado alfa uma função de onda genérica assim como esse cat aqui era um cat genérico agora do estado alfa agora nós temos um cat alfa genérico agora nós temos aqui a função de onda do estado alfa na posição sus primo dado como essa combinação linear dessas autofunções de um operador armitiano a a combinação linear das autofunções de um operador armitiano a onde isso aqui é um coeficiente dado por este número que está aqui projeção do cat alfa sobre o cat a primo vamos a densidade de probabilidade densidade de probabilidade é dado definido por Rho que é dado pelo modo da função de onda ao quadrado mas o modo da função de onda ao quadrado eu posso escrever também como sendo isto aqui definindo como nós definimos pode ser escrito desta maneira que está aqui a projeção do cat alfa no tempo t sobre o bra x primo módulo ao quadrado vamos a probabilidade de se medir a posição particular no tempo t a posição da partícula no tempo t então veja isto aqui é a densidade de probabilidade a probabilidade vai ser o que? a densidade vezes o elemento de volume aqui d ao cubo de x primo então substituindo agora o Rho por isto que está aqui eu tenho que a densidade de probabilidade que é a probabilidade que é a densidade vezes o elemento de volume é igual a isto aqui vezes o elemento de volume ou então este módulo ao quadrado de visualmente de volume nesta seção vamos simplificar a notação não vai aparecer daqui para frente esta letra x primo então onde tiver x primo eu vou substituir por x para simplificar a notação e em seguida nós vamos usar esta relação aqui da mecânica quântica básica que é a equação do fluxo j a equação do fluxo j é o fluxo de probabilidade a equação do fluxo de probabilidade é dada para esta expressão aqui que nós vimos lá em física moderna e também em mecânica quântica 1 o j é o fluxo de probabilidade e temos esta equação que obtivemos lá das equações de Schwerger derivada parcial de Rho em relação ao tempo é mais o divergente do fluxo de probabilidade é zero isso aqui nós obtemos em física moderna e também em mecânica quântica 1 a partir das equações de Schwerger muito bem onde esse j é definido desta forma aqui e vem lá das equações de Schwerger vamos considerar que nós obtivemos isso nos cursos nas disciplinas anteriores que é dado por isso aqui muito bem então repetindo aqui o j é isso portanto como o j é dado para a expressão nós podemos escrever simplesmente que o j é igual a h bar sobre m e a parte imaginária desse produto aqui que está dentro do parênteses desse produto aqui isso sai em consequência dessa expressão aqui de cima bem o p é dado por menos h e esse operador é dado por esse operador gradiente aqui então eu vou utilizar essa expressão e esta daqui para escrever que o o p é dado por essa integral isso aqui é dado por essa integral que nada mais é do que o valor essa integral nada mais é do que o valor esperado de p num tempo t dividido por m muito bem de onde eu tirei isso eu tirei porque o p é dado por esse gradiente menos h gradiente que aparece aqui dentro então o que está aqui dentro é esse p eu vou colocar então o p aqui dentro e integrar esse j quando eu integro esse j eu vou integrar isso aqui então a integral disso aqui vai aparecer o j aqui dentro integral disso aqui como o p está aqui dentro é o próprio valor esperado do p no tempo t sobre a massa então para compreender melhor o que é essa função de onda vamos fazer o seguinte nós sabemos que p c ao quadrado é a densidade de probabilidade de rho é a densidade de probabilidade de rho mas se nós escrevemos então com isso aqui eu posso escrever que o p c é raiz de rho se eu tirar o p c daqui eu posso escrever que é raiz de rho mas quando eu escrevo que p c é raiz de rho eu posso multiplicar isso aqui por uma fase que não vai alterar as linhas de cima se eu escrever p c de rho igual raiz de rho vezes a fase não altera nada a expressão de cima apenas generaliza e dá mais conhecimento sobre a função de onda quando nós introduzimos essa fase aqui por que que não altera essa definição de densidade de probabilidade e se eu fizer o modo isso aqui ao quadrado o que que é o modo ao quadrado é isto aqui vezes o conjugado então isto aqui vezes o conjugado vai dar esse número que está em cima do lado esquerdo modo da função de onda ao quadrado e se eu fizer o lado direito multiplicado pelo seu conjugado o rho é o número real então vai ficar raiz de rho vezes raiz de rho da rho que aparece aqui em cima e este aqui vai ficar s exponencial vezes o conjugado ora o conjugado da s exponencial é menos i s sobre h barra quando eu multiplicar isso pelo conjugado vai dar 1 porque fica e elevado a 0 que é 1 portanto o pc ao quadrado o pc de x o modo px de x ao quadrado da expressão em vermelho dá o mesmo resultado da expressão preta em cima com uma vantagem que a expressão em vermelho está dando mais uma informação está dando mais uma informação a respeito dessa fase que nós chamamos de s e esse s é um número real que depende de x e de t e lembrando que o rho é um número maior do que 0 muito bem agora qual o significado físico dessa fase que aparece aqui vamos ver ora imediatamente nós podemos ver o seguinte e se nós utilizarmos essa expressão que está aqui pc estrela gradiente pc e substituir em lugar de pc e pc estrela eu vou substituir essa função aqui eu posso desenvolver isso desenvolver aplicando esse operador do lado direito o rho é uma constante coloca o operador do lado direito e o rho é um valor sempre positivo tem como resultado sempre um número positivo então vamos fazer o seguinte e o rho evidentemente depende das coordenadas depende das coordenadas e do tempo então vamos fazer o seguinte vamos aplicar do lado esquerdo não tem o que se fazer mas do lado direito a parte do lado direito está a direita do operador vamos ter que aplicar o operador aqui então vamos aplicar o operador nessa parte vermelha do lado direito primeiro eu aplico no rho multiplico pelo exponencial depois eu repito o rho e aplico o operador na exponencial eu tenho isso aqui e eu posso desenvolver isso aqui quando eu aplicar esse operador gradiente na exponencial vai descer vai descer isso aqui vai descer o rho vai descer o i s sobre h vai descer i s sobre h e repete a exponencial daí podemos simplificar agora eu posso simplificar agora nós podemos agora simplificar tudo e agora aqui dentro do colchete o operador está sendo aplicado só em quem está dentro do parênteses ele não está sendo aplicado no que está aqui fora do parênteses agora eu posso juntar tudo essas três exponenciais eu posso juntar eu posso multiplicar isso aqui por todas as duas que estão dentro do parênteses essa multiplica por ora aqui vai desaparecer vai ficar elevado a 0 é 1 e também quando multiplicar por essa vai ficar elevado a 0 é 1 então o que vai resultar vai resultar essa expressão que está aqui embaixo certo então o que está aqui em cima precisa ter a gradiente de psi é dado por isso aqui vamos trazer para cá para essa linha trazer aquele resultado aqui para o topo esquerdo muito bem lembrando que a parte imaginária disso aqui é isso a parte imaginária dessa parte disso aqui é isso então eu concluo se a parte imaginária disso aqui é isso então eu concluo considerando que o J é dado por H em parte imaginária nós concluímos que o J é exatamente isso que está aqui essa parte que está aqui por quê? porque a parte imaginária disso é essa primeiro membro aqui a parte imaginária esse primeiro membro e o o J é dado por H sobre J essa parte imaginária então ficamos dessa forma que está aqui a parte imaginária é esta aqui a parte real aqui a parte imaginária a parte imaginária desse termo é Rô sobre H barra da diante de S então esse resultado aqui juntando com este que o J é dado por H barra sobre M parte imaginária então o J é esse termo que está aqui essa parte imaginária que está aqui transcrevemos nessa faixa amarela o J então o gradiente da fase da função de onda está associado com o fluxo de probabilidade então a representação física do gradiente da da fase da função de onda a representação física da fase da função de onda é dada para essa expressão aqui que diz o seguinte que o gradiente daquela fase nada mais é do que M vezes o fluxo de probabilidade dividido por Rô essa é a interpretação física para a fase que aparece da função de onda vamos verificar isso aqui fazendo um exemplo de uma onda prana a onda prana é escrita dessa maneira ela é proporcional a esse termo aqui a onda prana nós conhecemos lá dos cursos anteriores de mecânica quântica básica por outro lado a função de onda ela é proporcional a essa exponencial aqui onde isso aqui é a fase isso aqui é a fase muito bem então comparando essas duas essa fase aqui tem que ser igual a esta comparando as duas esta fase tem que ser igual a esta então nós tiramos que a fase é dada por Px produzcar de P por X menos energia vezes o tempo fizemos agora o gradiente isto aqui vai ser dado por o gradiente disso ora mas o gradiente e o gradiente de ET o gradiente de ET é zero e o gradiente desse produto é P então vamos substituir agora esse resultado do gradiente S que é dado por P substituir aqui nessa nessa faixa amarela nós vamos concluir que o J de X de T errou sobre M vezes P é a densidade probabilidade vezes P sobre M ou seja levando em conta aquela equação que tivemos anteriormente que vem lá da física moderna e da mecânica quântica 1 a equação do fluxo de probabilidade desse fluxo aqui vamos usar essa equação do fluxo juntamente com a equação de cima e nós vamos escrever que essa equação de cima pode ser escrita dessa forma substituindo isso aqui em cima vamos ter e fazendo P igual a MV nós vamos ter isso aqui então veja substituindo essa equação de cima na vermelha essa vermelha é a equação do fluxo de probabilidade substituindo a de cima na vermelha obtemos essa equação aqui muito bem mas eu posso escrever agora o P como sendo a massa vezes a velocidade quando eu faço isso e substituio aqui vai ficar dρ dt igual ρ divergente de V da velocidade igual a zero essa equação que aparece aqui é a mesma equação da continuidade que aparece lá na mecânica dos fluidos lá na mecânica dos fluidos na mecânica dos fluidos nós sabemos que a derivada da densidade de massa em relação ao tempo é a densidade de massa vezes o divergente da velocidade da massa e aqui nós estamos obtendo que a derivada da densidade de probabilidade é igual a densidade de probabilidade vezes o divergente da velocidade muito bem então com isso nós mostramos a associação entre a mecânica quântica essa equação dessa equação do fluxo de probabilidade da mecânica quântica com a equação da continuidade da mecânica dos fluidos muito bem então vamos ao limite clássico da mecânica quântica bem vamos discutir o limite clássico usando aqui a equação de Schwering essa equação de Schwering e vamos escrever aqui a função de onda como sendo a raiz quadrada da densidade de probabilidade vezes essa parte da fase aqui é a forma mais geral de nós escrevermos a função de onda dessa fase aqui e substituir essa expressão na linha de cima vamos substituir essa expressão na linha de cima e obtermos essa expressão enorme que está aqui muito bem e vamos analisar essa expressão que está aqui lembrando que tem aqui o H barra o H barra que nós vamos colocar para o lado de dentro quando nós colocamos para o lado de dentro vai multiplicar por cada termo desse vai cancelar com alguns por exemplo isso aqui vai cancelar e etc e esse lado esquerdo multiplicado por H barra vai ser igual a esse lado direito aqui bom agora vamos considerar que o H barra é um número muito pequeno e que vai valer essa relação que H barra multiplicado pelo módulo lá para o ciano de S é muito menor do que o gradiente de S ao quadrado vamos utilizar essa aproximação com H barra sendo um número muito, muito, muito pequeno tão pequeno quanto nós queiramos no limite de ir para zero vamos utilizar esta aproximação de H barra ir para zero e quando nós substituímos isso aqui na equação anterior nesta equação aqui nesta equação aqui o que nós vamos ter agora vai aparecer H barra aqui 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 e aqui onde aparecer H barra considerando essa aproximação que estão fazendo que o H barra é muito pequeno nós vamos desprezar esses termos e deixar apenas os termos onde não aparece o H barra então deixando apenas os termos em que não aparece o H barra a nossa equação se reduz a esta aqui nós podemos simplificar reorganizar e escrever desta forma então desta forma na faixa amarela é exatamente a equação de Hamilton Jacob da mecânica clássica na qual essa representa a função principal de Hamilton então o que nós obtivemos nós obtivemos que a partir da equação de Schwerig quando a constante de Planck é considerada um limite zero a equação de Schwerig se reduz a esta equação aqui que é a equação de Hamilton Jacob da mecânica clássica portanto a mecânica clássica nesse limite do H barra constante de Planck zero ela está contida na mecânica quântica então no limite de H barra e para zero a mecânica clássica está contida na mecânica ondulatória de Schwerig muito bem então vamos finalmente aos propagadores da mecânica ondulatória vamos começar aqui com a evolução temporal do cat t zero para o cat t então se nós estamos no cat t zero no tempo inicial esse cat vai evoluir temporalmente através desta operação deste operador sobre ele e chegar no cat t então esse operador quando ele é aplicado no cat no tempo t zero ele faz esse cat tempo t zero evoluir para o tempo t nós podemos escrever assim ou se nós colocarmos aqui dentro aqui dentro esse somatório nós podemos escrever nós já mostramos que isto aqui equivale a esta expressão aqui onde o H agora é substituído pelos valores pelos alto valores de energia dos estados a primo nós obtivemos isto aqui muito bem então isto aqui é conhecido das aulas anteriores então vamos multiplicar a esquerda pelo braço e exprimo em ambos os lados desta primeira linha vamos multiplicar este cat pelo braço e exprimo e este lado direito aqui também pelo braço e exprimo então como eu estou multiplicando pelo braço e exprimo eu posso colocar para dentro o somatório coloquei logo aqui direto dentro do somatório agora eu identifico isto aqui como a função de onda do estado alfa do estado alfa na posição x primo no tempo t esta aqui eu identifico como a função de onda do estado a linha no ponto x primo e aqui aquela constante a constante se é a primo no tempo t zero que é dado que é dado pela projeção do cat alfa sobre o cat da base a primo e aqui a exponencial que estava aqui em cima repetindo muito bem então eu tenho agora aqui a função de onda agora eu tenho a nossa expressão em termos de função de onda que é expressa dessa maneira que está aqui onde aqui tem aquela constante depende só de t zero bom agora eu vou lembrar o seguinte que esse termo aqui alfa o produto escalar do cat alfa pelo bra a primo eu posso escrever desta maneira que está aqui eu posso escrever simplesmente dessa maneira que está aqui por que? porque essa integral no bra x primo e o cat x primo essa integral aqui vale 1 então eu posso simplesmente escrever dessa maneira esse termo escrever desta maneira e eu essa constante essa constante que representa essa projeção aqui essa constante que representa essa projeção esse azul essa constante azul representa esse produto escalar em azul aqui em cima então eu posso reescrever esta equação agora onde esse produto escalar a primo com x primo e x primo com alfa colocado em termos das funções de onda isso aqui é o pc de alfa o que está escrito aqui isso aqui é o pc de alfa no tempo que é zero e aqui como está invertido o bra e o cat isso aqui é o conjugado do bra x primo com o cat a primo então é o conjugado da função de onda do estado a primo na posição x primo é o conjugado dessa daqui eu coloquei o conjugado então eu identifico o ca primo por essa integral e esse número aqui por essa integral aqui bem então vamos voltar para essa expressão vamos repetir essa expressão aqui aqui no topo desse slide e vamos colocar o ca primo que nós acabamos de identificar no slide anterior aqui dentro e fica escrito desta forma está em vermelho aqui bem isto aqui nós sabemos que vale isso isto aqui nós sabemos que vale isso então a função de onda alfa agora ficou escrita em termos dessa linha azul aqui então vejam do lado direito em preto o que nós temos do lado direito em preto nós temos a função de onda do estado alfa no tempo t zero na posição x primo e do lado esquerdo o que nós temos nós temos a função de onda do próprio estado alfa agora no tempo t futuro numa posição noutra na posição x duplo primo então essa integral a integral desse somatório que está em azul aqui multiplicado por essa função ela faz com que essa função de onda propague o tempo t zero e da posição x primo para o tempo t na posição x duplo primo então isso aqui faz o papel de um propagador faz propagar essa função de onda do tempo t zero na posição x primo para um tempo futuro t na posição x dois primos então eu vou identificar tudo que está em azul por esta letra k maiúsculo então de quem depende esse k maiúsculo esse k maiúsculo depende de que olha tem uma somatória em a primo tem uma somatória em a primo então ela depende de todo o resto aparece aqui o x duplo primo então ela depende desse x duplo primo aparece também o x primo então depende do x primo aparece o tempo t zero depende do tempo t zero e aparece aqui o tempo t então depende do tempo t o resto são constantes muito bem então essa essa função ela depende dessas variáveis aqui e o que ela faz o que essa função faz ela é responsável pela propagação da função de onda que está no tempo t zero e na posição x primo para a função de onda no tempo t e a função primo duplo então o que está depois do ponto e vírgula é a situação inicial inicialmente a função de onda está no tempo t zero na posição x primo e antes do ponto de vírgula nós temos a situação final com essa situação final a função de onda está no tempo t e na posição x duplo primo e por isso nós chamamos esse essa essa função aqui de propagador de propagador por que porque ela quando fazemos a integral essa função trabalha essa essa função trabalha para propagar a função do estado alfa psi do estado alfa o tempo t zero e posição x primo para a função no estado alfa mas no tempo t de posição duplo primo por isso nós chamamos isso aqui de propagador então essa é a definição de propagador na mecânica quântica ela leva ela propaga a função de onda de uma situação inicial para uma situação final vamos ver o propagador como exemplo vamos ver como exemplo o propagador de uma partícula livre em uma dimensão em uma dimensão de uma partícula livre o Hamiltoniano é dado pela parte da energia sinética apenas e nós sabemos que o operador p aplicado no quete p primo dá um número p primo com o operador com o quete p primo e o operador p como o Hamiltoniano é dado por p ao quadrado de 2m esse operador p ele comuta com o Hamiltoniano ora se ele comuta com esse Hamiltoniano então os seus auto quete também serão auto quete desse Hamiltoniano muito bem então como h e p comutam quando o h é aplicado no p primo ele vai dar o seu alto valor que é p primo ao quadrado sobre 2m multiplicado pelo auto quete que é p primo onde o que aparece agora aqui nada mais é do que a energia do Hamiltoniano em termos do momento que é p primo ao quadrado sobre 2m isso aqui é um número porque é um número porque o p primo aqui é o representa o alto valor desse quete p primo então é um número que está aqui muito bem e nós sabemos das aulas anteriores que essa projeção aqui do quete p primo sobre o o bra da coordenada x primo é essa função de onda aqui esta função de onda da função de onda da partícula livre onde aqui aparece o momento vezes x momento vezes x sobre h barra então nós conhecemos essa função de onda conhecemos essa projeção ou seja conhecemos essa função de onda da partícula livre muito bem então vamos agora escrever o nosso propagador usando a expressão do propagador vai ser somatório vai ser somatório multiplicado por essa exponencial vamos fazer o seguinte vamos transformar esse a que é uma variável discreta para uma variável contínua então o a que aparece aqui vai ser o nosso momento a vai ser o p primo e o somatório em a primo vai ser agora integral no momento no momento p primo fazendo isso o o nosso propagador pode ser escrito desta forma que está aqui agora nós conhecemos quem é quem é o o x primo duplo vezes o o ponto escalar decimular x primo duplo com o p primo nós sabemos quem é esse produto escalar esse produto escalar é dado por isso aqui vai ser x primo duplo p primo que aqui vai ficar essa constante vezes a exponencial p primo vezes x primo duplo isso nós conhecemos e essa e esse outro esse outro produto escalar que aparece aqui como aqui está invertido o como aqui está invertido nada mais é do que o conjugado desse produto escalar então esse produto escalar é dado por essa exponencial aqui trocamos o bra pelo cat e o cat pelo bra então o p estava no cat ele passou a ser bra e o x primo era bra passou a ser cat então o que está aqui nada mais é do que o conjugado dessa expressão então nós colocamos essa expressão aqui dentro com o sinal trocado da exponencial g de i vai ser menos i nós fazemos isso pegamos isso aqui e jogamos tanto na primeira como na segunda adequadamente e obtemos essa integral agora aqui rearranjamos aqui dentro e obtemos essa integral ou seja o propagador é dado para essa expressão portanto juntando tudo aí e fazendo a integral em dp primo fazendo a integral em dp primo o resultado dessa integral em dp primo dá essa equação que está na faixa amarela e o propagador da partícula livre é dado por esse número que depende aqui do tempo e essa exponencial então esse é o resultado do propagador quer dizer se nós colocamos esse propagador dentro daquela integral da função de onda nós obtemos a função de onda de um tempo t qualquer conhecido o tempo inicial e a função de onda no tempo inicial então com isso nós concluímos esta segunda parte do tópico 2 da dinâmica quântica do curso de mecânica quântica A tópico 2 tópico 3 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 tópico 3